Está descontrolado, vou morrer com a loucura do estado Se a nossa torcida é diferente, os amados estaremos sempre a perder Se a nossa pinha da puta eu só perdido, fiquem calados, só assistindo Eu sou plantado e apreendido, eu sei que eu te explico Eu sou plantado e apreendido, eu sei que eu te explico